Olá meus caros e minhas caras, tudo bem com vocês? Eu sou o Cid trazendo mais um vídeo pra vocês pessoal, trazendo aqui Vídeo de Five Nights at Freddy's Security Breach Só que dessa vez aqui é a DLC, tá? Eu esqueci de falar isso Manos, e dessa vez aqui, como vocês podem ver, depois do último episódio que a gente salvou Eu não sei se a gente salvou o Sun Drop, mas... É, ele nos expulsou aqui e me deixou com esses bichos aqui, cara Sabe que esses bichos aqui também eu já fiz o vídeo com o Security Breach Vai continuar a nossa jornada aqui, eu quero botar um pouquinho mais viva essa série da DLC e do Security Breach Então eu espero que vocês gostem do vídeo, lembrem-se de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação Chega de enrolação e para o próprio vídeo Ah, que os bichos não ativem quando eu passar, não vai ativar, vamos ouvir, vamos ouvir Tá, pelo jeito... Ai, eles estão inativos Lembro muito bem... Ai, caraca, que susto Não me lembro muito bem como que funciona Tá, aqui a máscara, beleza Ai, eu não consigo... Ah, tá Tem isso daqui também, a gente pode usar isso daqui É, isso aqui é meio que tipo... Eu esqueci como que joga, tá, o jogo E completar isso daqui Beleza, a gente coloca... Não, burro, 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 burro Aqui tá, agora vai, agora vai, foi Nossa, mano, sério, isso daqui me deu uma pavora também Ah, e o que me fez... Legal Ver se a gente... Ah lá, perto segura? Não sei pra quê Tá, a gente tem coisa desativada Desativado, um de três Voltar ao normal, porque se vocês não sabem, não vi o último vídeo Tinha um coelho que ficou muito... A gente fica muito tempo na dimensão lá da Vene e tal O coelho vem nos pegar Sério que ativou, mano? Demora muito pra respawnar, cara Tá, eu vou ter que desativar a coisa, a gente já sabe onde tem um Eu só morri por burrice Mesmo porque eu vi o bicho E eu não sei porquê, mas eu não coloquei a máscara A máscara, ele não nos vê, tá? Não sei se no último episódio aconteceu isso daí, mas... Ativa, vamos colocar a máscara e sair com o mundo, é como se... Meu Deus Tá, eu não sei o que tá acontecendo, mas tipo, os bichos só querem me matar É só isso que eu sei Gabriel, eu tenho que saber Corre Só corre Mano, ele não quer correr Tá, foi? Eu não sei se foi Eu vou ativar a máscara Falei? Por segura O bicho sai do nada! Não sei, o jogo tá bugado Eu vou botar o meu negócio aqui E ele sai sozinho, tá ligado? Não sei o que aconteceu Eu vou tentar de novo Tá, dessa vez Vou ficar sem o negócio Só pra, tipo... Ai, meu Deus, eu tô com muito... Muito... Tem... O que que é? Meu Deus, tem bicho aqui Eu... Eu tô ouvindo criança chorando, cara Isso daqui é perturbador Ah, tomei Vou fazer, mano Vou fazer o seguinte, ó Corre Agora corre Agora corre Corre muito Eu não posso tocar nos bichos Tipo assim Só os bichos não ativar Já tá bom Já tá bom Beleza Por sorte Aqueles bichos não ativou Que esses daqui não ativem Pelo amor de Jesus Só tomar cuidado Se o coelho não aparecer aqui Pelo amor de Deus, mano Tá Ativamos Agora é só a gente Tirar Esse daqui Calma Meu Deus Ele tá aqui Ele tá aqui Foi Todas as portas são abertas Corre Agora corre Vai, corre Corre que deu certo Ai Nossa Tensa essa parte Tensa Caraca Eu dou dor de cabeça, mano Você é louco Beleza E agora O que que nós faremos Tem alguma coisa aqui pra gente Ah Legal Tem que pegar o sol A lua E o negócio Só que eu não sei Como que era pra fazer isso Aqui então Tá Sol Bagulho E etc Tá Como que a gente faz pra trocar mesmo Anomalia detectada Ah Não é Tá Lembrei como que faz isso daqui O sol Ali O sol A gente acha o sol Já sabemos onde é que tá a lua Meu Deus Eu tô com medo do coelho Meu Deus O coelho Meu Deus O coelho Ai O coelho tá ali Se eu Uma coisa Se eu tirar isso daqui Ele para Eu não sei Ah Eu vou ter que recomeçar Ah Consegui fazer O coelho Ele tava bem no meu lado Meu Deus Ele tá ali O que que é isso Mano O coelho Para coelho Para coelho Mano O que que foi isso Tipo Que bicho era aquele Tá Eu vou ver aqui O coelho tá onde Tá Ele tá pra lá Vamos pular Como é que faz pra gente pular aqui Eu não sei como que a gente tem que fazer Eu não sei Ah Aqui a gente sobe naquele bagulho lá Aí o coelho não tem como vir pra gente Olha Que irado A gente vai entrar dentro do bicho aqui Ai Caraca Ah Foi Se tiver um mini music man aqui Ou se eu cair do duto de ventilação Também vou tomar susto É só não ter essas duas coisas Já tá bom já pra mim Mano Ok Tá Deu Tá Deu um sustinho pra mim Mano Deu uma Freada na cueca O que aconteceu aqui E rapaz A gente tá no monte É No monte golf Lá velho Isso daqui Não aconteceu No nosso security bridge ainda Tá A gente saiu dos animatórios E que tal A gente vai começar a fazer essas coisas ainda É De matar o monte E A Roxane A Tick e tal Mas por enquanto Não sei Isso daqui Se eu não me engano Isso daqui Se eu não me engano É a história do monte Que ele era um jovem e tal Roubou o lugar do bom É isso que importa Ok Chegamos Acho que A gente vai ter que pular aqui Não é mesmo? Não tem mais pista? Ah Pula Podia pular né Agora né Mas É Então É Isso A gente tá na onde Era pra gente ter destruído No começo No caso Na nossa Pizzaria Mas Estamos aqui Tem que redirecionar As gôndolas Para a sala Beleza Tá Pelo jeito Vai ter umas cargas De energia Aqui Eu tô escorregando Energia Que são Que nem eu fiz ali Tem uns Os gomery Também Voando Ali E vai ter que desativar Isso daqui Só que primeiro A gente tem que ver Só seguir as linhas Aqui mano Mano Olha que da hora Isso aqui tá quebrado Mas na real Tá Tipo No mundo da vênis Isso aqui tá aceso Nossa Minha sensibilidade é muito alta Fechou Olha isso mano A gente mudou isso daqui Nessa realidade E agora mudou isso daqui Mano Isso daqui É muito esquisito Tá ligado Onde é que tá o fio Senhor Me perdi Tem uma porta Que eu não lembro disso daqui Não Uou Eu não sei como você chegou aí Com os pés boba Você está cansada Então Eu não entendi O que aconteceu Isso daqui tá muito esquisito Tipo Muito esquisito mesmo Eu já tinha pego um desses Desses negócios Opa Tá escorregadinho Não sei se tá escorregadinho Eu já peguei um Opa Aqui Não Agora vai ser o segundo Bem então galera Tem uma outra coisa esquisita aqui Que é isso daqui Esse túnel Eu não faço a menor ideia Do que seja Ah Uma outra porta aqui Beleza É um corredor Não gosto de corredores Não 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 O que foi isso Eu não sei Não me pergunta Eu cuidei disso Essa hora está segura Agora Ah Obrigado né Não vai mais te incomodar Ah Então Posso ficar aqui Tranquilo De bola Eu acho que sim Tá Eu estou Ouvindo passos Eu não sei O porquê Eu estou Eu não fiz tudo isso Eu não acredito Que eu fiz Que salvou esse negócio Mas ainda Dá pra mostrar pra vocês O barulho Que o bicho fez Eu não sei Eu estou perdido Mas dá pra ouvir O barulho agora Não sei A máscara A máscara Porque eu estava sem a máscara Olha lá Agora eu vi Agora eu vi É o monte Que droga Miguel Por favor Olha o caminho Tá um monte Tá destruindo tudo Eu vou fazer Eu vou fazer o meu puzzle Aqui Beleza Fiz o meu puzzle E Abriu ali Beleza Deixa eu tirar a máscara Só pra ver o que acontece Ah Tá E agora O que a gente faz Eu estou preso aqui Acho que é pra gente subir Beleza Subimos É Beleza Agora a gente pode mexer a câmera Então a gente não podia É Senhor Eu gostaria de virar pra esquerda Obrigado Já foi Deu aquela leve travada A gente tem vários lugares pra ir Mas eu estou com muito medo Mano Era onde a gente era pra estar Eu acredito que sim Aqui é onde? Aqui é onde faz pizza Eu estou falando baixo Não sei por que eu estou falando baixo Mas vamos continuar Estou com muito medo do monte aparecer aqui E eu tipo Acabar a minha stamina agora Aí ferrou Tá Vamos consertar isso daqui Talvez É mano Aqui a gente Brinca com energia A gente é Elétrico Eu não sei como é que chama Consertamos aqui Tá cheio de fumaça Do negócio Nossa Onde era pra consertar a lanterna Ainda bem que tem lanterna infinita Olha que droga Tá A gente pode usar Ah eu não gosto disso Vai dar seus três Dois Um Tá Mas foi Tá Tá de boa A gente vai brincar de energia De novo Foi Eu sempre gravo Olha lá Eu sempre gravo Antes Ah agora vai dar susto Sempre gravo Antes de terminar Esses negócios Que eu imagino que Ok Ela tipo Pô mal preguiçosa Ela vai aparecer aqui Nossa Ela vai muito aparecer aqui Mano Eu não sei o que que é isso Se é lixo Ou se é pra Ser alguma coisa de pizza É que ela entra É que ela entra E não tá nem aí Né mano Tá Olha Que pena Tem grade Agora não tem mais Ih rapaz O bicho de novo Desgraçado Coelho Corno O que ele vai fazer Nossa É Então Você disse que se livrou Pois é Sério Se tiver Os endosqueletos Eu vou ficar muito bravo Com esse jogo Tá Eu ia falar isso agora E agora Que Mano Vai dar muito Rui isso daqui Véi Pô A tica já O que que é isso Caraca Ah Tá Beleza A gente vai Ok né Bem galera Eu vou deixar o vídeo por aqui Porque tipo assim Eu não sabia nada Do que tava acontecendo aqui Eu olhei o mini Fox Sabia nada Do que tava acontecendo aqui Era só pra gente voltar Um pouquinho com a série Eu vou tentar botar Um pouquinho mais De série de FNAF Do Security Breach E da DLC do Ruin Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Lembra de dar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder nenhuma notificação Não precisamos de um outro vídeo Valeu E Fui